Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, estou com mais uma pauta do C6, obrigado Beno por mandar a pauta, um abraço. C6, Bank, amplia a plataforma de investimentos com assessoria direto no app. Proposta do C6 Bank é permitir que o usuário invista pelo mesmo app que já tem a sua conta corrente, com taxas de correntagem zero e com opções de investimento a partir de um real, olha que bacana, o banco também lançou recentemente o C6 Tech Invest, um serviço automatizado que sugere uma carteira customizada de ativos do Brasil e do exterior, de acordo com o perfil de cada cliente. São Paulo, 26 de agosto de 2021, o banco lançou um novo serviço que usa tecnologia para auxiliar o usuário a diversificar seus investimentos de forma personalizada. A plataforma de investimento do banco, batizada de C6 Invest, agora conta com a tecnologia Tech Invest, que sugere uma carteira customizada com ativos do Brasil e do exterior, de acordo com o perfil de acordo com o perfil do cliente e de forma automatizada sem o intermédio de consultores ou conflito de interesses. O C6 Tech Invest se junta às opções já oferecidas pelo banco C6 como CDBs, previdência, renda variável, além de fundos tanto no Brasil quanto internacionais. Desde o início do ano, clientes do C6 Bank também podem investir diretamente no exterior por meio da conta global de investimentos que dá acesso a fundos que dá acesso a fundos internacionais, mutual fundos e a proposta do C6 Bank é oferecer a facilidade de investir pelo mesmo app em que o cliente já usa a conta corrente atrelada a taxas de investimento que cabem em todos os bolsos com ampliação mínimas a partir de R$ 1,00 e com taxas de corretagem zero. Confira agora as opções de investimentos oferecidas no aplicativo do C6 Bank, o C6 Tech Invest, criado pelo próprio Banco C6 com a consultoria de pesquisadores de Colômbia e Stanford. O C6 Tech Invest foi pensado para atender a todos os investidores desde aqueles que já sabem investir até os que estão em fase de aprendizado e busca conhecer produtos e investimentos mais rentáveis que a poupança. Por exemplo, na prática, o C6 Tech Invest sugere carteiras personalizadas para cada cliente com base em grandes classes de ativos. Na categoria Renda Variável, o serviço oferece Bovespa, índice que acompanha acompanha o desempenho da bolsa brasileira B3 e OSP500, que agrupa os 500 maiores empresas da bolsa americana, e Nasdaq 100, que contempla as 100 maiores companhias listadas na segunda maior bolsa de valores do mundo. Já na seção de renda fixa, dividida em ativos brasileiros e americanos, há papéis atrelados à inflação e juros prefixados do Brasil. Títulos do Tesouro dos Estados Unidos, por último, na categoria Metais Preciosos e Serviços Oferecidos, Prata e Ouro. Dessa forma, as carteiras recomendadas pelo C6 Tech Invest têm uma vantagem importante. Elas são diversificadas, um fator relevante quando se pensa em proteger os investimentos das oscilações do mercado. Os serviços é ideal para quem não quer perder tempo, escolhendo sozinho produtos de investimento para quem acha que está pagando caro, demais para quem quer investir fora do Brasil, mas acha complicado, a opção também atende aos usuários que não têm tempo para acompanhar os vaivins do mundo do investimento. Uma vez que o banco balanceia a carteira conforme os movimentos do mercado, e é uma opção para aqueles que não querem ter de usar vários apps para gerir a própria vida financeira, pois a plataforma de investimentos do banco está no mesmo aplicativo que o cliente já tem sua conta corrente. O processo todo de criação da carteira leva poucos segundos após o cadastro inicial ao app já apresenta a carteira recomendada ao cliente. A partir disso, ele pode personalizar sua composição excluindo ou incluindo algum ativo, definindo a relação de risco e retorno desejada. É possível iniciar uma carteira com um investimento inicial a partir de R$ 1.000,00 e a taxa de manutenção é de 0,7% ao ano, uma das menores taxas do mercado para esse tipo de serviço. Criptoativos devem ser criptomoedas. O CCsBank também oferece aos seus clientes a opção de investimento em fundos de criptoativos. São duas opções, uma destinada aos investidores iniciantes e a outra, aquelas mais arrojadas. Ambos são geridos pela gestora de criptoativos, o Fundo Hasdex 20, Nasdaq Cripto Index, FIC e FIM, voltado para quem deseja começar a investir criptomoedas. Tem aplicações inicial em R$ 500,00. Para aplicações seguintes e valor mínimo de R$ 100,00, a liquidez é de 5 dias corridos. O que significa que um investimento fica disponível para resgate após esse período de 5 dias. Olha que legal, nesse fundo a exposição limite criptoativos é de 20% a 20% do valor total investido no fundo. e destinado a criptoativos e o restante de renda fixa. Já os investidores qualificados têm à disposição o fundo Hasdex 40, Nasdaq Cripto e Index FIC e FIM. Com aplicações iniciais de R$ 10.000 para as aplicações adicionais, o valor mínimo é de R$ 1.000. Nesse fundo a liquidez é de 5 dias corridos e a exposição limite a criptoativos é de 40%. Olha que interessante. Para consultar os fundos criptoativos disponíveis na plataforma de investimentos do banco, basta abrir o aplicativo do C6 Banco, tocar no ícone C6 Invest, número inicial selecionar a opção de fundos e depois filtrar as opções selecionadas fundos cripto ou buscando o nome dos fundos citados no campo de busca. Fundos ESG, ao todos os clientes do C6 Bank, encontrará mais de 250 opções de fundos, entre eles, 4 fundos compostos por ações de empresas que adotam boas práticas de governança cooperativa, sociais e ambientais. Para localizar os fundos, basta procurar pelo nome deles, na área de fundos do C6 Invest. As aplicações iniciais variam de R$ 100 a R$ 20.000 e taxa de administração de 1,38% a 2,5% ao ano. Alguns deles também cobram uma taxa de performance quando a retabilidade supera o índice pré-estabelecido. Pré-estabelecido como Ibovespa, por exemplo. Em geral, os fundos de ação são uma boa alternativa para quem busca diversificar a carteira de investimentos e quer aumentar a exposição à renda variável. Por definição, esses fundos têm, no mínimo, 2 terços de patrimônio investido em ações. Quem decidir a hora de comprar ou vender é um gestor profissional, os CDBs. Já na área de renda fixa do C6 Invest, os clientes do C6 Bank encontrará mais de 20 opções de certificados de depósito bancário. Os CDBs são títulos de renda fixa emitidos por uma instituição financeira, no caso, o próprio C6 Bank. Na data de vencimento, o banco devolve o dinheiro investido e remunera o investidor com uma taxa pré-definida. Uma das principais opções disponível é o CDB, cartão de crédito nele, porque você tem um cartão de crédito com o CDB. Você investe lá, mas tem um cartão de crédito no valor que investiu. Rendimento de 102% do CDI e liquidez. Isso aqui é mais fácil, sim. Eu não tenho experiência de investir, eu nunca fiz isso. Eu não tenho, não. Mas o CDBs me parece bem mais fácil. A liquidez é diária. O resgate parcial ou total do investimento leva até dois dias para cair na conta do cliente. Além disso, cada real investido no CDB cartão de crédito é convertido em mais um de limite no cartão de crédito do cliente, até um limite de 10 mil. A aplicação mínima é de 100 reais e não há valor mínimo de permanência. O investimento de 250 mil em CDBs são segurados pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Isso significa que no caso de qualquer investimento com a instituição emissora do CDB ou FGC, cobre o valor investido até o limite de 250 mil por CPF, Previdência. A plataforma de investimento do C6 Bank também oferece fundos de previdência privada. O banco fechou uma parceria com o ICALTO, líder desse segmento, com o começo de 2021, para oferecer 35 fundos, todos com opção VGBL e PGBL. A principal diferença entre um e outro é atribuição enquanto o VGBL, o Imposto de Renda, IR, incide apenas sobre os rendimentos do VGBL, o Imposto, incide sobre o valor total a ser resgatado ou recebido em forma de renda, este é o último, é o indicado para quem declara o IR pelo formulário completo. Já o outro indicado para quem faz declaração simples, acho que se está referindo bem a declaração do Imposto de Renda, quem faz esse tipo de investimento tem que declarar. Um dos atrativos dos fundos de previdência do C6 é o valor mínimo para investimento que varia de apenas R$100 a R$1.500 mensais. Outros investimentos. A plataforma de investimento do C6 Bank ainda oferece o Home Brunk, acho que eu já falei desse, completo, por onde os clientes conseguem investir em renda variável comprando e vendendo ações. empresas listadas na Bolsa Brasileira, FLLS, fundos de investimento imobiliário, ETFS, fundos de índice, IBDRS, certificados que representam papéis de empresas estrangeiras, mas que não negociam, na Bolsa Brasileira, investimento direto no exterior por meio da conta global de investimento que dá acesso a produtos como Mutuo Fundos, Fundes e Edge Fundes. Bom, isso aqui foi uma pauta que o C6 mandou para mim, eles sempre mandam. Eu não tenho muito conhecimento de investimento não, mas quem gosta, quem quer fazer, pode se orientar até por aqui e fazer, né? Os CDBs, para mim, são os mais fáceis de se investir. Eu tenho parceria, gente, com o PagBank, quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar o link que eu deixo no canal, executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, Moderninha X também, essas duas são Android, mas são seis máquinas que eu deixo lá. Eu também tenho parceria com o C6P, que é a máquina do C6Bank, deste banco aqui. Eu vendo ela através do Elton Liares, representante comercial do C6. Você, quando clica no link, vai direto para o WhatsApp do Elton. Lá, você compra sua máquina, ela terá as taxas renegociadas. O débito vai para 1,09 para pagar com dia. O crédito vai para 2,19 para pagar com dois dias. Vou passar o acrescentado 0,99. Lembrando que essa máquina agora só está sendo vendida para MEI, que é microempreendedor, média empresa e empresas eletridas. Lembrando também que tem que ter uma conta empresa. Você tem várias contas empresa que você pode abrir grátis e até para MEI, como no Inter, no Banco C6, no Nubank. São vários bancos que você pode abrir, porque tem vários gratuitos. De preferência abra no C6, porque é bem fácil de abrir. E eu também tenho outra parceria com o Elton Linhares, o mesmo do C6, com as máquinas Tom. Então, a máquina Tom são três que a gente está vendendo. A que pareia com o aplicativo e tem um cartãozinho também para usar o dedo da conta do aplicativo, porque essa máquina não tem internet, ela precisa da internet do celular. Tem a máquina que é idêntica da Pan, que já tem o chip de internet. Ela é mais moderninha. E tem a máquina igual a do C6, que é... Eu não lembro o número da máquina, mas ela tem... É bobina, ela imprime o comprovante, ela tem toque na tela, ela tem teclado e é igualzinha, tá? É uma máquina mais completa. Você fala com o Elton e faz a compra direto com ele. Ele tem um compão de 10% para você. Lembrando que, além de tudo isso, ela tem uma porcentagem, vou dizer assim, em 12 para vocês terem ideia. No Visa e no Master. Em 12 parcelas é 7,43. É a mesma porcentagem em 12 vezes que a Infinity Pee faz o mesmo. São as duas máquinas que tem a porcentagem mais barata. Para máquinas particulares. E também eu tenho uma parceria com o Mercado Pago. Eu deixo o link da máquina Mercado Pago. Ponte Smart, câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Quem quiser, acessa aí, compra a sua máquina Mercado Pago. A máquina é jóia. No link lá vai estar o Adit Indigo. Lá vai ter as três máquinas. Você escolhe a que melhora esse via que você pode pagar. Porque todas as três tem o mesmo serviço. Como também a da Tom tem o mesmo serviço. O que muda é que as máquinas... Uma não tem chip. A outra já tem. E a outra já imprime o comprovante. E a outra já é Android. E o que muda é isso. São detalhes. Mas o mesmo serviço que você faz na menorzinha, faz na grande. É essa a diferença. E você terá a conta Mercado Pago que é maravilhosa. Obrigado a todos por comprar máquinas no meu perfil. Obrigado a todos que se inscrevem no meu perfil. Continua se inscrevendo. Dando joiazinha. Estamos juntos. Um abraço a todos. E está aí mais uma pauta com o C6. Tchau, tchau. Um abraço. Veja as comerciais que ajudam o canal.